Estrobot Estrobot Valeu meus queridos, tudo bem? Aqui tá falando o Pati Vamos juntos pro início de Estrobot, cheio de conversas Tô ligado, né? Estou ouvindo a Playstation por ter me enviado este jogo Vamos que vamos, eu tô empolgadaço Olha já, mano, já got O save é um memory card do Playstation 1 Got É o jogo do ano, a Playstation não brinca serviço, né? O jogo começou sendo um, na verdade ele começou lá atrás, né? Com o Playstation VR 1 E com o tempo foi evoluindo, virou essa tech demo do Playstation 5 Que é um sucesso Nossa, o controle já tá vibrando diferente E agora temos aí a versão jogo definitivo Acabou de sair É o grande jogo da Playstation este ano Certo A gente já começa voando no Playstation 5 Que já é muito bom também Já gosto muito Olha o Kratos ali Olha o Nathan Drake É o que é isso? Ai! 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 Ele roubou o processador Play 5 Não sobrou nenhum personagem No Playstation 5 Eu já gosto muito da lore Já começa bom Vambora Alguém cuida do Astropot O controle está vibrando De maneiras inimagináveis Que aflição Nossa Cada movimentinho vibra um lugar diferente desse controle É um negócio inacreditável Ele deixa pegadas Ele deixa bagunça na areia Got Vamos lá Ah, o laser também está marcando a areia Joguei muito caprichado, né mano Com licença Tá fora, irmão Vamos, vou te seguindo Vamos lá Surreal de linda arte Inclusive assiste esse vídeo em 4K, né mano 4K máximo de bitrate A qualidade aqui no canal A gente não brinca com ela não Peraí, isso aí é de outra plataforma É de outra plataforma Playstation Isso aí Temos aí então as galáxias, né Que a gente pode visitar pelo jeito Nebulosa do Gorila Aham, é outro Gorila Então tá bom Devolve meu videogame Tá, aí vamos lá Vou lançar a real aqui pra vocês Essa parte aqui A Playstation me convidou pra jogar antecipadamente Lá no escritório deles Faz uns 3 meses Então eu tenho mais ou menos noção Do que a gente vai fazer por aqui Tá bom E já vai ser bem legal Tá, coisa grande pra vocês Vai ser bem legal o joguinho Então vamos aí Eu vou Ó aqui, ó Vambora Então aqui eu não só tenho bastante noção Como eu ainda fiz uma disputa com o Lucky Isso aí fora, meu Cuidado nas moedas Como eu e o Lucky ainda fizemos um duelinho lá Pra ver quem pegava todos os segredos mais rápido e tal Porque assim, além de tudo Esse jogo aqui Ele é tudo feito É, é Como ele é uma É um IP totalmente Playstation Totalmente Playstation Então a gente vai lidar já com alguns personagens bem legais Nesse começo aqui Mas não só isso Ah, lembrei Lembrei que tinha coisa em cima aqui, ó Ele é um jogo que a galera Tipo assim Que a Playstation vai fazer É, coisa pro jogo Peraí, eu precisava ter subido em você, amigão Precisava A Playstation vai fazer aí Todo o processo, né De speedrun Tem um vai ter um modo speedrun Olha aqui, ó Fala aí, comédia Iniciando os trabalhos Aí, ó Olha o que dá pra fazer, ó Ele cai, ó Eu jogo Ui Muito bom, cara Vamos embora Então, beleza Então o nosso objetivo é salvar todos os Astrobots, né Então vai ter os Astrobots que são especiais Que são das franquias Playstation E o negócio é esse, cara É observar todo o ambiente É, tem muitos inimigos diferentes pra gente vencer Olha, já foi o segundo Ah, e eles vão sendo dados na sequência Tá vendo aquela marquinha ali, amarela Ui Quando tem aquela marquinha amarela ali no símbolo É porque é um personagem especial Playstation, tá Então a gente precisa É, procurar esses personagens Cara, isso aqui, cara Assim Ah, tem um Playstation 5 Pra jogar o meu negocinho e tal Ó, ó, ó Sai fora, irmão Quero jogar o meu COD Tem um filho? Sim, você tem filho? Tem criança em casa? Não precisa nem falar, né Agora sim Se você não tem Eu posso dizer que pelo que eu joguei Eu já sei que o jogo tem um grau de desafio interessante Tá Tem uma estética muito própria Então Oh Quase rodei, hein, mano Assim, tô de cara, mano Digo que é um jogo que você tem que ficar de olho Tá Como é que é mesmo aqui? Tem que puxar o caminho? Pode crer Ui Aí, ó Ok, tá aqui, ó É o... Ah, esqueci o nome dele Não é Hatchet É... Esqueci o nome, cara Desse bichinho aqui Não é do Hatchet Eu não lembro se é do Hatchet Clank Gente, assim Eu tenho o DDA Vai ter muita coisa que eu vou esquecer Tá, então se prepare O que é que eu faço? Ah, tem que recarregar Pode crer Isso aqui é legal demais Não é o Jack and Dexter Não, também não é Dexter É o Jack e Dexter Ai, que raiva Eu esqueço, mano Tinha um segredo embaixo da água Que eu lembro Mas eu não lembro qual que é Talvez não seja embaixo dessa água Ah, não É aquele domo ali, ó Pode crer Já lembrei Agora, essa aí é a do Hatchet Clank, né Todas as vibrações do jogo São muito boas, cara Beleza Por enquanto, seguindo a sequenciazinha ali Fica um pouquinho Aqui, ó Tchá, tchá, tchá Rebelde do multiverso, né Jogasse também, né, mano Ratchet Clank Beleza Eu acho que esse aqui é o segredo da água Não acho que tem mais nenhum, não E é o seguinte Não é só esse básico que vocês estão vendo aqui, não, tá Conforme a gente vai jogando Opa, olha quem tá aqui Você não é uma tartaruga, não, rapá Conforme a gente vai jogando A gente vai ganhando habilidades novas, né Habilidades que são exclusivas de alguns mapas e tal Eu não sei mais pra frente Como é que vai ser depois o retrabalho dessa... Ai, volta aqui Aí, ó Então, isso aqui já é o tipo de coisa que a gente pode ver agora A gente tem habilidades únicas em cada mapa, tá ligado? Então, nesse aqui, a gente vira um balão Peraí, eu quero lembrar como é que eu... Tinha um outro extra pra pegar no jogo também Eu quero lembrar qual é que é, mas vamos lá Ah, e esse mergulhão, filhão? Tá na mão Cara, olha a textura desse bagulho da hora, né Eu acho que ele tinha um... Eu lembro dele ter um smashzinho, tá ligado? Mas não tô lembrando como é que é Se liga, hein É, essas peças Pô, pode crer Esse é outro bagulho extra que você tem que pegar em cada um dos mapas Tem que pegar o... Os astrobots perdidos E tem que pegar os... O que é que ele tá me mandando olhar pra lá? Só porque é lindo? Só porque ele é lindo E sabe que eu não sei dizer não Beleza Aí com isso eu já peguei todos os três itens Mas ainda faltam astrobots, né Perdidos pelo mapa Aqui não vai ser muito difícil de achar não Acho que esse primeiro mapa aqui é mais tranquilinho No final das contas Beleza, é isso mesmo Beleza Pegamos todas as moedinhas possíveis Então tem algumas ferramentas que eu ainda não lidei desse jogo Sabe? Tipo, o próprio bagulho das... Hehehe Tá perdido, amigão Volta pra nada Ó, tudo que eu aperto aqui Ele mexe também? Beleza Então finalizamos Acho que eu peguei tudo, né Eu acho que sim Então vamos embora Vamos embora, vai Então o jogo ele tem aí, né Os desafios e tal Vocês vão ver mais pra frente, né Mas a gente vai tendo essas mudanças de mecânica Ao longo da gameplay e tal Mas pô Já começa a bonde Esse aqui é jogo pra platinar, tá, gente É jogo pra você comprar e jogar até platinar também Ah tá, eu tenho que arremessar Tá na mão, filhão Esqueci disso Taran Tcharan Olha eles voltando já pro Playstation Hehehe Isso é legal Porque a demo que eu joguei não tinha isso, tá Não jogava eles pro Playstation Se não me engano Então provavelmente ali vai ser um mundo Do que ao longo do tempo a gente vai descolando, né Então aqui é um mundo especial Correto E esse aqui também Então são dois mundos certos Eu acho Eu acho que esse aqui Já tem um personagem que vocês vão gostar Então eu vou Eu acho que é ele Não me lembro Faz uns meses que a gente quer Não tem que ser que continuar lá Não é aqui Não, mano Calma, ele quer Não, eu não joguei esse mapa aqui, não É esse aqui, ó Ah, empurrado Que burro Tá Ele tá vibrando quando eu passava no lugar certo ali Mas não é esse mapa aqui, não Ó, e aí vocês veem que eu já não tenho mais aquele balãozinho que eu tinha Tá vendo, ó Então eu já perdi aquela habilidade Aquela habilidade ali Ela era daquele mapa, né Ah, speedrun isso aqui é a coisa mais legal de ver, né Primeiro Beleza É sempre importante ficar de olho ali Pra ver a sequência que a gente tá, tá ligado Se você perder a sequência Provavelmente você vai ter que voltar no mapa pra fazer Pode Ah, legal, legal, legal Jogamos as mãozinhas aqui agora, ó E agora eu apertei R2, ó Dá um socaço à distância Só que se não me engano O L2 também, né É Então a gente agora tem um soco com a mão esquerda E o soco com a mão direita, tá ligado Ah, o que é que eu puxo? Pode crer Você vai tirar a bolinha dele no bicho Ai Te susto Tá Eu tô batendo cola, cara Foi só pela maldade Perdão aí, chat Vi que fazer um partezinho aqui Deu um problema lá na obra Então vambora Cara É Parte disso sim Tipo Eu tinha que ter feito Olha quem tá Aqui Cretinho Marsupial O que? Marsupial maluco Não é pião Mas adora sair girando Boa, marsupial Mas cara Não era ele, mas E que de novo Não era ele que eu tinha a expectativa de achar aqui Mas já tô feliz já Foi legal, mano Vou ter que lembrar em qual mapa que era o outro personagem Então eu quero dar spoiler Mas não saia daí Que você vai gostar Ó Ó Já bem, mano E é a primeira Beleza Importantíssimo Cara Essa é a minha principal dica pra você Quando você for jogar esse jogo, tá? Fica de olho Principalmente Olha Agora Eu vi que eu deixei passar ali, ó Eu não sei pra que que usa moeda nesse jogo, tá, gente? Eu não lembro Pra ser muito mais com vocês Mas por ver das dúvidas A gente não vai deixar pra trás, não Maldade Ó Temos aqui, pelo jeito, dois caminhos, hein? Sai! Não mexam com o meu pote! Eu queria que a câmera gerasse um pouquinho mais rápido Deixa eu ver se eu consigo configurar isso Opções Ahn Acessibilidade Olha, que legal Mas não é nem nada que eu queria Mas tudo bem Um pouquinho mais sensibilidade na hora de girar a câmera Quem te segura com as duas mãozinhas Pera 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 aí Pera aí Vai! Puxou Mais uma região liberadinha Olha quem tá ali Você sai fora, meu Sai fora, meu Temos um bot especial Playstation também Um último bot, cara Vamos ver quem que é Cara, eu quero que vocês vejam os mapas desafiadores Pô, é da hora os mapas desafiadores Mano, é bem legal Bem legal Aqui no primeiro Nesse primeiro Nessa primeira galáxia Eu sei que tem pelo menos um, cara Que era bem complicado Tome 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 Mosquei Olha o desafio Não, mosquei, mano Era difícil Eu fui muito Sou um pacifista E aqui o jogo tá passando o básico de controle Porque, assim, os desafios Pelo menos que eu vi mais pra frente Eram desafios de plataforma Sabe? Tem umas boss fights mais complicadinhas também Mas a maior parte é desafio de plataforma, né? Segundo Vambora Que pra que eu tô batendo nos macaquinhos, mano? Que mancada, velho Calma aí Eita, nós Era um portal mágico Como vocês podem ver Olha a liberdade de jogabilidade que a gente tem no jogo, cara Como é fluido isso aqui, sabe? Olha quem tá aqui Esse é o Jackson Dexter Né? Esse eu não sei, gente Desculpa Eu joguei um jogo deles, assim Lá atrás, né? Então eu não lembro tão bem, não Mas eu acho que é isso, pô Esse com certeza é o Jack Dexter Eu vou dar uma Uma pesquisada aqui na internet Tá, é Deixa eu entender Só como que a gente tá de progresso Falta um item Eu deixei um bot lá pra trás, cara Nossa Muito vacilo Eu vou voltar Não vou, cara Eu vou, na verdade Eu vou seguir Depois eu rejogo o mapa É isso Nossa, velho Eu não acredito, mano Na verdade Agora ficou dois pra trás, né? É Mó vacilo Deixar bot pra trás Mó vacilo Mas vai ser mais fácil Eu avançar e passar tudo E depois entender Onde ele ficou Eu acho que vocês devem estar aflitos aí Falando Meu Deus Pati que tava ali Eita Ele toma muito stun Pô, do meu soco É suave Rapazinha Rapazinha É porradeiro, filhão É muito bonitinho, né, cara? É muito bonitinho, velho Olha esse crash, velho Vamos embora Pô, mosquei, cara Mosquei Me distraí Provavelmente foi na hora Que eu pausei, cara Teve pipi na obra Aí a gente se distrai Ai, mano Jogar videogame Tem que deixar o celular de lado, né, man? Não tem como, cara Eu tenho que fazer algumas coisas da vida, hein? Deixa eu ver Beleza Ó, já começa a liberar coisas atrás também Bom, é aquilo Deixei muita coisa pra trás aqui, né? Então são, pô Dois botes e aquele vórtice ali Que eu não sei o que é aquilo ali ainda Então vamos começar por esse mundo dos doces aqui Vamos tentar ficar atento, cara Vamos tentar ficar de olho aqui Não deixar passar coisa importante Ó, eu tentando dar o socão de novo Ó, é bonitinho Vocês são bonitinhos Pega um fio aqui pra puxar Ai, gente Isso é muito legal Olha aí Olha aí, olha aí É pra você tirar fotos Cadê meu share? Eu não posso tirar o share Porque eu tô sob embarga ainda Porque eu tô gravando Ó, já vi alguém ali, ó É pior que isso aqui não é isso É o Snake! 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 Mercenário lendário Foi uma criança terrível Árvore de sorvete Olha que legal Não vai ter segredo embaixo da neve Da neve de sorvete, né? Que no caso é neve Mas é sorvete Tem alguma coisa ali já pra trás Sai! Para de bater no boneco de neve Ah, tem um fiozinho Olha que legal Os granuladinhos irem embora É muito bonitinho Ah, é você, né? Será que eu não consigo pegar esse bicho? Ah, eu consegui empurrar esse bicho, ó Eu não tinha entendido isso E aí ele vira suporte Desculpa pelo buddy, gente Sai! Ó, aqui não pode cair Tem uma placa ali Que se eu cair na água gelada Eu erro É aqui o zone, né? Eu acho que é Calma aí Não É, não é Não é não, pô Ameaça psica Não, é o vilão do Metal Gear, pô Pode crer, pode crer Não lembro o nome dele, guys Perdão Eu preciso rezerar os Metal Gear Eu queria fazer esse conteúdo um dia Isso aqui tá estranho, hein? Isso aqui tá estranho Até algo que eu não estou desvendando Ou não Ó Olha que da hora os bagulhos voando, velho Caraca, que jogo bonito Minha nossa Hum Pode crer, hein? Mas assim Claramente deixei coisa pra trás Então vou recuar um pouquinho Ó, ele patinandinho Tá, calma Boa Ué Putz, achei a hora certa pra bater, mano Pô, vai O jogo foi maldoso Ele colocou um negócio E claramente Chamou a minha atenção Eu acho que eu deixei coisa pra trás Já, mano Ó o caos Tá, eu preciso achar os bots Ó, e claramente Nossa, eu tô deixando muito bot pra trás Cara Pode crer Amiguinho Amiguinho, vem cá Eu tô deixando vários de você pra trás Vários Vários Ué Ah, mas com frio Que bonitinho Cara, tem alguma coisa ali, velho Mas não sei o que que é Ah, obrigado, jogo Ouço 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 por aqui Sabia Cara, esse mapa foi todo Metal Gear, né Eu tô muito doido Esse aí não é aquele do Metal Gear Eu não joguei esse Metal Gear Do Aquele que é o da espada Talvez Pô, mas eu deixei Mano, deixei uma galera pra trás de novo Putz, a grila É, o esquema vai ser a gente jogar esses mapas mesmo, né Depois Não vai ter muito como Pega no rabo do porquinho Vou matar geral Ai, eles me atrapalharam, cara Tá, mas tem outro porquinho Tome Ah, ficou mais dois, velho Que vacilo Pulem Tá na mão Mandei mal Mandei mal Tô mandando mal, senhores Pode criticar A Patife está desatenco hoje Uh, quase errei ainda Tome Tome, passarinho Eu não preciso saber porque eu uso essas moedas Mas talvez seja lá no primeiro mapa, né Eu queria pelo menos chegar Em um amiguinho Esse mapa é muito bom, cara Esse mapa é tipo muito, muito, muito bom Volta aqui Pode crer Também tem isso A gente tem esses pequenos desafios, assim Pra gente fazer no meio Que a gente libera mapas secretos Ó, mapa o quê? Mapa de Nostalgia 1 Beleza E aqui a gente tem Estrelinhas que a gente pode brincar só? Não lembro Mas tem esses segredinhos Bom, o jogo de todo jeito Ele quer que eu volte lá no... No nosso início lá Porque eu acho que a gente vai começar a popular Esse mundo desértico aqui, né Ah, você viu que ele, ó 11 peças Não sei o quê Eu acho que eu tenho 9 peças Eu não tenho 11 Ah, eu é 0 de 11 Então eu tenho que achar as peças aqui Ó o bonde, ó o bonde Ah, tá santinho Você resgatou os seus botes Muitos outros estão espalhados pelo universo Então examine cada planeta Para tentar resgatar todos E as peças do quebra-cabeça Vão liberando aí também Novas ferramentas Para a gente brincar aqui dentro Não estou entendendo Aí ele fala Ó, e aí começou agora a ter grama Água no deserto Aqui vai liberar outros mundos Ó, o laboratório gacha Ah, eu tenho que chamar eles? Ok Ah, entendi Entendi Pô, entendi Legal Então a gente precisa reunir eles É, e fazer os desafios Que estão marcados aqui, né Ali naquele outro era 2 Ah, é aquela pedrinha ali, ó Pode crer É bom que quebra-cabeça eu liberei todos até o momento, né Eu deixei botes passar Mas quebra-cabeça eu peguei todos Ó, rapaz, aqui são 10, hein Cola o bonde Cola o bonde que eu tomei 17 aqui Vem, vem, vem Todo mundo Como eles vêm É isso, pô Ah, não Nossa, que coisa mais bonitinha, cara Mais uma peça Top Faltam 3 Talvez essas 3 já estejam aqui já, cara O que que você precisa E aí as pecinhas clássicas Playstation, cara Ah, ó Esse aqui, por exemplo, já mostra Ah, eu posso brincar Dá uma olhadinha e tal Maneiro, maneiro Aqui são só as estrelas, né São só as estrelas Pode crer As marcações ao longe, assim São, ó 10 Cola o bonde Vem, rapaz Vamos lá, vamos lá Todo mundo É isso aí Minha vez Gente, me espera Eu vou tentar liberar o Laboratório Gacha Pra gente ver qual é que é Vambora, rapaz Isso é sonar bem legal também Ai, ai Acorda, rapaz Ah, proibido bater, hein Proibido É proibido bater Eu acho que tem uns Ah, tem dois challenges aqui, ó Vamos ver Se é pra 10 Todo mundo Vem, vem, gente Vem, falta um Agora eu Resgatamos bots aqui, velho Todo mundo Eu acho que não vai dar pra liberar o Laboratório Gacha ali, né A gente vai ter que fazer mais um mapa sem problema Falta, acho que duas peças Ai, faltou uma, cara Que triste Não tem mais nada mesmo, né Bom, vamos lá A gente vai fazer mais um mapinha, então Cara, e é muito legal Quando a gente pega um jogo divertido assim A gente vê que ele tá longe de acabar Tem muita coisa Pô, isso aqui é uma região secreta Faltou o segredo desse mapa, mano É o seguinte Estrela rolante sola E temos mania de nostalgia Vamos no mania de nostalgia Eu acho que a gente tá num clima mais nostalgia hoje Eu acho que a gente quer lembrar coisas Mudou os inimigos Mudou toda a temática do jogo Eita, nóis É uma boss fight Boa Olha aqui Guerreiro disciplinado Você tem que vencer o soco do dragão Para ter a chance Vambora Então achamos um riozinho aqui O que é muito legal Realmente, quando eu vi o Crash Eu tava achando Que isso poderia acontecer Mas realmente existe aí, então Personagens de outras franquias Aqui no Astrobot, né Isso é bem legal também Beleza Eu não vou fazer o mapa secreto Ah, ele levanta a bandeirinha Quando termina tudo, ó Não, ele fica com uma bandeirinha de Pô, falta coisa Bom, vamos lá Esse mapa aqui Ele é bem legal também E a gente libera o caminho Para o mapa final aqui da região É, que eu acho Que é no mapa final Na verdade Que aparece aquele personagem Que eu queria mostrar aí É, mas vamos ver Se é lá mesmo, né Ó, agora aqui tem que Tem que, ó Pousar! O mapa maneiro também Demais Vou tentar lembrar aqui Todos os segredos Mas vamos lá Ui, sepão Ó ali Aqui tem que ficar bem ligeiro, cara Porque eu lembro que os segredos Estão nessas plataformas Tá ligado? Ai, mosquei Fui abaixar o volume Perdão, gente Morri de bobo Tome 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 Pomba Você é meu Venha para o meu exército Mais um salvo Tomou uma bicuda Tomou uma bicuda Tá salvo Ah, e o imã, cara Pode crer Mas não é essa A habilidade desse mapa, não Ó, mas deixar a coisa Pra trás, né Mas acho que não deixei, não Acho que tá aceito Mais um imão Aqui é o Nossa, o basquete é irado, hein O basquete é irado Vambora Há A habilidade desse mapa é ele Que é só a cabeçada Se ligou Ai E olha como é Essa satisfatória O bagulho quebra por partes, irmão Ó, ó Ó, ó Ó Combi Ah, chat Me respeita, né Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Combi Errei Combi Beleza Isso aqui agora já dá uma nova perspectiva do mapa também, né Então a gente tem que ficar muito ligeiro Quando a gente ganha uma habilidade nova Porque a nossa gameplay muda, sabe Ó Então, por exemplo, aqui E tipo, e é por um mapa, tá ligado Então é por isso que tem que ficar mais ligeiro, assim Porque Como as skills elas vão mudando, cara Tipo, você não vai conseguir, tipo Ver muitos padrões nos mapas, sabe Isso é bem legal Você tem que jogar sempre de olho aberto, assim Por isso que eu acabei deixando algumas coisas passar lá, né Beleza Eu acho que aqui já foi Pode crer, pra cá Ah, é Tem que voltar e pegar os lados de tinta Ah, acabei de lembrar que eu deixei coisa pra trás ali, ó Ó Tá, mas aí qual que é o caminho e qual que não é, né Eu acho que o primeiro no caminho É, o caminho extra é mais importante no momento, né Eu acho que é alguma coisa pra trás daquela parede ali também, sabia Vamos tentar avançar que eu vejo de longe Sei não, tô suave Ai, ai Não Ai Tá salvo Mais um Beleza, o próximo é Playstation Eu fui muito burro agora, cara Tá na mão Tá Ficar de olho, mano Se perder coisa É muito vacilo, cara Esse é legal Esse é legal também Não é tão legal, não Eu não lembro dele ser fácil de matar Mas não lembro o que faz, não Não, peraí É assim Sai Ó Ó Ó a tinta, ó a tinta que faz, ó É, né É muito bom, pô É muito bom Que legal É o Paparapa Rapper, não é Olha aqui, ó As plataformas de tinta E aqui, ó Só aqui, ó Na giradinha Na giradinha Liberamos, pô Vambora É um aqui Um aqui Um aqui Paparapa Rapper Paparapa Rapper Liricista apaixonado Conzinho descolado com o poder da confiança É isso, pô Só o que a gente precisa Beleza É que agora a gente tem que brigar pra não cair Pois tome Ah, eu tirei o do sumô Mas esqueci do cabeludinho Pior que eu não lembro como é que mata ele Ah, já sei Já lembrei Já, ó É isso Penúltimo Penúltimo É isso Aqui eu mandei bem, pô Aqui eu peguei todos Eu só não achei o caminho secreto Que eu acho que tem nesse mapa também Mas vamos lá Esses equilibradinhos Pô, esse aluno não sei o que é não Ai, burro, cara Não, burro Pode crer Eu fico apertando R2 toda hora, cara Mas pelo menos eu achei ali o segredinho Vamos lá Mas o importante era não deixar isso aqui passar Porque eu acho que aqui, se não me engano É o Vortex Não é não Aqui a peça Já tá bom também Atenção Ui Ata si, ata si Errei Errei Já tem esperado ele sair e voltar, mano Ah, eu bosquei Liberamos Como se a gente dá De 20 Bots Que a gente pegou Os 20 bots E aqui a boss fight não Eu acho que é o polvo Vamos ver se é o polvo Mas pro polvo é difícil, tá Galera apanhou pro polvo Mas não é o polvo, não Que engraçado, mano Eu acho que é o gorila, mano Faz todo sentido, pô Opa, será que era o do polvo? Agora eu tô com a sensação que Contra o gorila não tem Eu tenho contra o polvo O que será? Será que eles realmente mexeram tanto Naquela demo assim? Nosso amigo cachorrinho Cara, eu não lembro desse mapa Eu acho que realmente eles modificaram Alguns mapas da demo É, eu não joguei esse mapa, não Mais Chewie Vai tá me ajudando, cara Vambora Ó, aquilo ali são vidas extras Tá atrás de mim Entendi Tá na mão Tomou-se nada na cabeça Vai tomar socaço Olha o olhinho vermelho Olha o olhinho vermelho Tá bem quente, amigão Entendi Calma, ó Nossa, o Buddy tá muito brabo O Buddy tá muito brabo Desculpa, gente Não, não é o Buddy tá muito brabo Não, não é o Buddy tá muito brabo Ah, quebrei os dentes dele Todos os dentes Tadinho, mané Acabei com o bicho Tadinho, mané Ai, chat Pô, maneira demais, né, velho Esse início foi bom demais Mas não sei o que vocês acharam Isso é só o comecinho Como vocês já não tem muitos segredos pra revelar, né Eu, de fato, eu joguei um mapa diferente Acho que é aquela demo que eles mostraram pra gente Uma composição de mapas diferente Então esse mapa, por exemplo, pra mim foi novo E eu não liberei um personagem que eu esperava liberar, tá Mas tem muito... Opa, aqui, ó Meteorinho secreto Aqui são os mapas de desafio, normalmente, ó Enfim Espero que vocês tenham gostado desse começo, manos Eu adorei Mas e aí, me conta O que vocês acharam? Bão? Rui? Mais ou menos? Eu achei lindo E como eu falei Tem amigos meus que já zeraram E falaram que, assim Masterpiece, tá O jogo é divertido do começo ao fim Então, vambora Tem muito mais coisa pra jogar, né Let's go E aí, ó E aí, ó